Música Música Sala Agam! Um abraço aqui aí! Música 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 Quero ver o brilho desse olhar O gosto do prazer Amar é mesmo assim não vai mudar Só você que me faz sonhar Que me faz viver Pra sempre eu vou te amar Eu quero ver o brilho desse olhar O gosto do prazer Amar é mesmo assim não vai mudar Só você que me faz sonhar Que me faz viver Miami, eu vim te amar Jogos pra lá! Diz que quando você me olhar desse jeito Agora vai ter que cuidar desse amor Não tem mais jeito Isso é perfeito Isso é perfeito Toda vez que você vem e faz festa Eu conto as horas pra poder te tocar Fico pensando Se eu te mereço Se eu te mereço Lá fora a chuva cai E nós dois aqui E nós dois aqui A arder de amor A arder de amor O tempo para quando a gente ama A arder de amor Quero ver o brilho desse olhar A arder de amor A arder de amor Pra sempre eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar Eu quero ver o brilho desse olhar O gosto do brilho desse olhar O amor é mesmo assim não vai mudar E você que me faz sonhar Que me faz viver Vou chegar mais pertinho Eu gosto de você Vem e faz festa Eu conto as horas Pra poder te tocar Fico pensando Se eu te mereço Se eu te mereço Lá fora a chuva cai E não tô aqui Ardei de amor Ardei de amor O tempo para Quando a gente ama Canta pra mim Quero ver Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Pra sempre eu vou te amar Eu quero ver Amor é mesmo assim Não vai mudar Só você Hoje o bicho vai pegar Eu quero ver Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Não vai mudar Só você Que me faz sonhar Que me faz viver Pra sempre eu vou te amar Que eu te amo 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 Que eu te amo